A culminância do Dia Internacional da Mulher de Araripina vive o seu maior dia. No início da administração de Alexandre Arraes, com seu corpo de secretariado altamente gabaritado, possibilitaram não apenas um dia de comemoração para este ser tão importante para a sociedade, e sim uma semana inteira, resultando em ações que não se encerram apenas ao término do dia 8 de março. Esta ação trouxe muito mais benefícios com os procedimentos da Fundação Altino Ventura, que trará um ônibus que fará as cirurgias de catarata nos pacientes que nesta semana realizaram os exames. Muito mais que comemorar o Dia das Mulheres em Araripina, a cidade transformou-se em um palco de prestação de serviços, da cultura, com diversos estandes de artesanatos, apresentações de danças, músicas e a mostra de cinema, como o curta Fulor de Assucena. A união das secretarias e suas parcerias foi um show à parte. A organização de estandes com folhetos educativos, culturais, de saúde e sociais. Houve prestação de serviços à população com a ajuda dos parceiros SESC, Uniclinic e Fundação Altino Ventura, que proporcionaram exames, vacinas. A festa também ficou por conta das escolas locais que prepararam belíssimas apresentações de danças, junto com a banda Marcial. A festa também ficou por conta das escolas locais que prepararam belíssimas apresentações de dança. O sucesso da Semana da Mulher é algo a ser lembrado pela população, e não só do nosso município. O prefeito Alexandre Arraes, com a ajuda de suas secretárias, fez um trabalho marcante nos seus primeiros meses de mandato. A ação, mulheres de aço e de flores, é algo a ser perpetuado, para que a mulher receba sua devida importância e espaço, não apenas em um dia, ou em uma semana, e sim por toda a vida.